DJ Rio do Marlé Eita forrozão meu irmão Aqui é R10 ao vivo Dordinho, puxa o vale Rogerinho Forrozão R10 Olha só, ela aí Me olhando chapiroto de ouro de prata O mundo girou, agora você me quer Porque eu tô estourado, tirando onda de rapim Folei de carro, mas mortaço Virei empresário por ostentação Quando eu te quis, tu não me quis Agora não vacilo, não Ô, Rebeca, deixa de ser interesseira Sabe quem acorda que eu tenho dinheiro Ô, Rebeca, deixa de ser interesseira Vou ver com esse canto, que eu não estou de cobrir Ô, Rebeca, deixa de ser interesseira Só não quer agora, porque eu tenho dinheiro Ô, Rebeca, deixa de ser interesseira Vou ver com esse canto, que eu não estou de cobrir Ô, Pesadinha gostosa, meu rei Mateus, Teco, Teco Bora, W7, meu rei Cara de redenção, aquele abraço, menino Olha só, ela aí Me olhando chapiroto de ouro, tô de prata O mundo girou, agora você me quer Só porque eu tô estourado, tirando onda de rapim Vou ler de carro esgotado Virei empresário por ostentação Vou ler de Cristo, não me quis Agora não vacilo, não Ô, Rebeca, deixa de ser interesseira Sabe quem acorda que eu tenho dinheiro Ô, Rebeca, deixa de ser interesseira Não vem com esse canto, que eu não estou de bobeira Ô, Rebeca, deixa de ser interesseira Só me quer agora, porque eu tenho dinheiro Ô, Rebeca, deixa de ser interesseira Não vem com esse canto, que eu não estou de bobeira Bora, Rony Ribeiro, meu rei Bora, Rian Eita, forração, menino Eita, meu amigo Zé Os caras tão tirando onda com você, rapaz Forração, forração Vai, R10 É o fizer que tu quer Olha aqui, eu fui no forró com meu amigo Zé E lá ele encontrou a sua ex-mulher Ela tava bêbada no meio do salão Os caras aproveitando, só passando a mão E eu fui no forró com meu amigo Zé E lá ele encontrou a tua ex-mulher Ela tava bêbada no meio do salão Os caras aproveitando, só passando a mão Mas que vergonha Zé Que vergonha Zé Todo mundo tá passando a mão na tua mulher Mas que vergonha Zé Todo mundo tá passando a mão na tua mulher Que vergonha Zé Todo mundo tá passando a mão Só avisando os beijos Olha aqui, eu fui no forró com meu amigo Zé E lá ele encontrou a tua ex-mulher Ela tava bêbada no meio do salão Os caras aproveitando, só passando a mão E eu fui no forró com meu amigo Zé E lá ele encontrou a tua ex-mulher Ela tava bêbada no meio do salão Os caras aproveitando, só passando a mão Mas que vergonha Zé Que vergonha Zé Todo mundo tá passando a mão na tua mulher Que vergonha Zé, que vergonha Zé Todo mundo tá passando o amor na tua mulher Mas que vergonha Zé, que vergonha Zé Todo mundo tá passando o amor na tua mulher Que vergonha Zé, que vergonha Zé Todo mundo tá passando o amor na tua mulher Você tá parecendo com o cabinha da banda Que eu conheço a tua rapaz Ele só amassa, amassa E os outros vem e grau Ux, R10 Forroção R10 Ai meu Deus Eu nunca vi coisa melhor forró No sítio é diferente Quando eu ligo o paredão Já começa a juntar gente Então puxa a tecladinha Hoje eu vou me acabar Vou dançar com as meninas Até o suor pingar Bora comigo, bora comigo Bater piseiro no sítio 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 Eu danço com a loura, com a morena Arrasta, bota no chão Só roçando, só roçando E subir no poeirão Chama no forró R10 ao vivo Eu nunca vi forró Melhor forró No sítio é diferente Quando eu ligo o paredão Já começa a juntar gente Então puxa a tecladinha Hoje eu vou me acabar Vou dançar com as meninas Até o suor pingar Bora comigo, bora comigo Bater piseiro no sítio Bora comigo, bora comigo Bater piseiro no sítio Bora comigo, bora comigo Bater piseiro no sítio Bater piseiro no sítio Eu danço com a loura, com a morena Arrasta, bota no chão Só roçando, só roçando E subindo o poeirão Danço com a loura, com a morena Arrasta, bota no chão Só roçando, só roçando E subindo o poeirão Bora comigo, bora comigo Bater piseiro no sítio 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 Bora Aí tu que é forró É doidinho Chama Yeah E aí O negócio aqui é porra Vai Ela vem pôndo pro abato Novinha fica a vontade Pra ser dando sem maldade Que o jogo era sacanagem Red de maracujá Corrigi pra relaxar Cabrinho da cidade Cabrinho de rebolada Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra o seu talento Rebola, nenê Mostra a habilidade que essa raba tem Olha o seu talento Rebola, nenê Ela vem de quatro Rebola, nenê Ela vem de quatro Rebola, rebola Ai cara Ela vem de quatro De quatro Rebola, nenê Ela vem de quatro De quatro Ai tu que é bom Ela vem pôndo pro abato Novinha fica a vontade Pra ser dando sem maldade Que o jogo era sacanagem Red de maracujá Corrigi pra relaxar Cabrinho de braçada Cabrinho de rebolada Cabrinho de braçada Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra o seu talento Rebola, nenê Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra o seu talento Rebola, nenê Ela vem de quatro De quatro Rebola, disci Ela vem de quatro, de quatro, rebola Ai caralho, ela vem de quatro, de quatro Rebolando esse rabelo, 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 vem de quatro, de quatro É o vivo, véi! Ai, tu que é forró, é? Eita, porração menino! Aé, gravações, gravando tudo ao vivo, doidinho! Alô, alô, alô Alô, alô, alô Alô, alô, alô Alô, alô, alô Fala comigo ou me responde Eu tô na ligação, baby, chamando o seu nome Mas o que é isso? É o gemidão Ela fazendo amor, foi sem querer a ligação Fala comigo ou me responde Se eu tô na ligação, baby, chamando o seu nome Mas o que é isso? É o gemidão Ela fazendo amor, foi sem querer a ligação Um abração especial A galerinha do Clube RL E Redençor Norgueia Alô, alô, alô Vai! Alô, alô, alô Alô, alô, alô Alô, alô, alô Fala comigo ou me responde Se eu tô na ligação, baby, chamando o seu nome Mas o que é isso? É o gemidão Ela fazendo amor, foi sem querer a ligação Fala comigo ou me responde Se eu tô na ligação, baby, chamando o seu nome Mas o que é isso? É o gemidão Ela fazendo amor, foi sem querer a ligação Ô, alô, alô Isso aqui é R10 Eita, sucesso, irmão Avisa aí, vai Avisa aí, vai Avisa aí que a R10 chegou Avisa aí, vai Avisa aí, vai Avisa aí que a R10 chegou Puxa o fone, menino Eita aí, R10, meu irmão Chama no cor, acertando Olha a guitarra diferente aí, meu irmão Avisa aí, vai Avisa aí, vai Avisa aí, vai Avisa aí que a R10 chegou Avisa aí, vai Avisa aí, vai Avisa aí que a R10 chegou Chegou trazendo a bagagem e o punha de piseiro Pisa aí, vai Pisa aí, vai Mostra que você é bom com as gatas no piseiro Pisa aí, vai Pisa aí, vai Chegou trazendo a bagagem e o punha de piseiro Pisa aí, vai Pisa aí, vai Mostra que você é fera com as gatas no piseiro Pisa aí, vai Pisa aí, vai Ô, ô, ô R10 chegou Ô, ô, ô É no piseiro que eu vou Ô, ô, ô R10 chegou Ô, ô, ô É no piseiro que eu vou Puxa o palco, meu safoneu Olha a guitarrinha, hein, meu irmão Bora, tá você aqui, meu parceiro, velho Bora, Matheus, tá com o tempo, irmão Avisa aí, vai Avisa aí, vai Avisa aí, vai Avisa aí que R10 chegou Avisa aí, vai Avisa aí, vai Avisa aí que R10 chegou Chegou trazendo a bagagem e o punha de piseiro Pisa aí, vai Pisa aí, vai Mostra que você é fera com as gatas no piseiro Pisa aí, vai Pisa aí, vai Chegou trazendo a bagagem e o punha de piseiro Pisa aí, vai Pisa aí, vai Mostra que você é fera com as gatas no piseiro Pisa aí, vai Pisa aí, vai Ô, ô, ô R10 chegou Ô, ô, ô É no piseiro Ô, ô, ô R10 chegou Ô, ô, ô É no piseiro Ô, ô Eita, com a razão, meu irmão Bora, Mike, Pikachu, meu parceiro DJ, Thiago Mix Chama Vai, 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 vai Ai, meu Deus Mais uma da balada do R10 aí, meu irmão Oi, seus meninos Ah Ei, piscinho Neguinha maluca Bala um suspeitinho Vai, rebola a bunda Que isso é ninguém diferente É o riss do verão Bota meu piseiro Pra toa no paredão Ei, piscinho Neguinha maluca, bala o suspeitinho Rebala a bunda, que suiga, que pera É o rito do verão Bota meu piseiro, bota a dora, dora e dão Vai, mexe, bumbum Bora, bora Ei, psiu, neguinha maluca, bala o suspeitinho Rebala a bunda, que suiga, que pera É o rito do verão Bota meu piseiro pra tocar o paredão Ei, psiu, neguinha maluca, bala o suspeitinho Rebala a bunda, que suiga, que pera É o rito do verão Bota meu piseiro pra tocar o paredão Vai, mexe, bumbum Ei, psiu, neguinha maluca, bala o suspeitinho Ei, psiu, neguinha maluca, bala o suspeitinho Forrozão Essa vai pra todos os gordinhos Olha quem vem chegando aí, meu amigo gordinho Gordinho bagaceira, esse bota pressão Não pode ver malvinha, não pode ver piseiro Já tá doidinho na frente do paredão Olha quem vem chegando aí, meu amigo gordinho Gordinho bagaceira, esse bota pressão Não pode ver malvinha, não pode ver piseiro Já tá dançando na frente do paredão Vai, bebe gordinho, vai gordinho, gordinho, pressão Bebe gordinho, vai descendo até o chão Bebe gordinho, que eu vou botando pra gerar 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 Bebe gordinho, vai gordinho, gordinho, pressão Bebe gordinho, vai descendo até o chão Bebe gordinho, que eu vou botando pra gerar Bebe gordinho, que eu vou botando pra gerar Bebe gordinho, vai gordinho, gordinho, pressão Bebe gordinho, vai descendo até o chão Bebe gordinho, que eu vou botando pra gerar Bebe gordinho, que eu vou botando pra gerar Tô me sentindo carente Ou nunca mais tu ligou Bateu saudade de a gente No quarto botando o terror Saudade da quicada malvada Sentada malvada gostosinha demais Saudade da pau-rói saliente Falando em descer Bota vai, bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você esquenta Com essa cara de marrenta No brudinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Vai com a saudade perigosa Só o gemidinho é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você esquenta Com essa cara de marrenta No brudinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa ansiedade perigosa É uma carreta de fuleiragem Vai novinha, vai, vai, vai Tô me sentindo carente Ou nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto botando terror Saudade da quicada malvada Da assentada malvada gostosinha demais Saudade da voz saliante falando e desce Bota vai, bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de morrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com ensonada e perigosa Sua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de morrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa cara de perigosa Sua gemidinha é bom demais Vai, chama, chama Eita funeragem medonha Olha a pisadinha do R10 aí, meu irmão Puxa, R10 Olha, meus filhos, olha, meus filhos Forrozão R10 Eu cheguei, vamos chamegar E você me chamei pra dançar E tava tão linda, cheia de amor pra dar Esse passinho foi minha paixona Esse passinho foi minha paixona E como é que é, meu irmão? Esse solinho vai entrar na sua mente A nova inteligência só é a nossa bíquica Esse solinho vai entrar na sua mente A nova inteligência só é a nossa bíquica Fala, velho Eu cheguei, vamos chamegar E você me chamei pra dançar E tava tão linda, cheia de amor pra dar Esse passinho foi minha paixona Esse passinho foi minha paixona Como é que é, meu irmão? Esse solinho vai entrar na sua mente A nova inteligência só é a nossa bíquica Esse solinho vai entrar na sua mente A nova inteligência só é a nossa bíquica Como é que é Bora, velho Essa aqui é pra as novidas Descendo até o chão, meu irmão Fosão R10 Chama minha pisada aí, meu filho E pras novinhas que estão de plantão Prepare que eu vou ensinar Como desce até o chão Vem nesse aquecimento Que é melhor que malhazão Vem me ensarra a bunda Na dança do xerecão Senta, senta e me enxerra a cão Senta, senta e me enxerra a cão Senta, senta e me enxerra a cão Mozinha no joelho e vai até o chão Senta, senta e me enxerra a cão Senta, senta e me enxerra a cão Senta, senta e me enxerra a cão Mozinha no joelho e vai até o chão Ô, pisadinha gostosa, meu irmão Vai, vai, vai R10 ao vivo E pras covinhas que estão de plantão Prepare que eu vou ensinar como vai até o chão Lembre-se aquele cimento que é melhor que malhação Vem e me ensarrapunda na dança do xeracão Senta, senta em mim xeracão Senta, senta em mim xeracão Mocinha no joelho e vai até o chão Senta, senta em mim xeracão Senta, senta em mim xeracão Senta, senta em mim, xeracão Mozinha no joelho e vai até o chão Senta, senta, senta em mim, xeracão Mozinha no joelho e vai até o chão Agora, chama, vai, vai, vai Oh, pisadinha gostosa, meu irmão R10 ao vivo, meu povo Às vezes a mulherade fala de amor, velho Desejo que você seja feliz Encontre tudo que eu não pude dar Que alguém possa fazer tudo que eu não fiz Encontre o jeito certo de te amar Pra mim valer Você e eu Foi bom te amar Mas vou deixar Você seguir em frente Sua estrada por aí Deixa que eu me viro por aqui A vida continua Vai com Deus Eu também vou E um dia encontrar Meu grande amor Alô, garçom Alô, garçom Bota mais uma dose de Paratudê pra mim Deixa o som rolar Deixa, vai Desejo que você seja feliz Desejo que você seja feliz Encontre tudo que eu não pude dar Pra alguém Que alguém possa fazer tudo que eu não quis Encontre o jeito certo de te amar Pra mim valer Você e eu Foi bom te amar Foi bom te amar Mas vou deixar Você seguir em frente Sua estrada por aí Deixa que eu me viro por aqui A vida continua Vai com Deus Vai com Deus Eu também vou E um dia encontrar Meu grande amor Você seguir em frente Sua estrada por aí Deixa que eu me viro por aqui A vida continua Vai com Deus Vai com Deus Eu também vou E um dia encontrar Meu grande amor Sucesso pra tocar nos paredões de som R10 ao vivo Ao vivo, ao vivo, ao vivo Eu não sei por quantas vezes eu ouvi ela dizer Que não me abandonar E antes queria morrer Me escreveu uma carta dizendo Desta maneira Desculpe se eu não te amo Me perdoe se fui grosseiro Vou procurar outro homem Vai procura quem te quer As frases daquela carta As frases daquela carta Juro que até chorei Tirei a mesma do bolso Rolei no lenço e guardei Entreguei tudo a Jesus Nunca mais me procurei Uma noite de Natal Uma noite de Natal Eu estava passeando Encontrei com um amigo Ele foi lá me falando Tem alguém que quer te ver Ficou ali te esperando E eu sem saber de nada Quando eu cheguei Era ela Na casa de um amigo Debrustada na janela Quando viu Me perguntou Se eu ainda gostava dela Eu respondi calmamente Te amei muito no passado Mas depois daquela carta Eu fiquei contrariado Fiz como você mandou Já tenho outra ao meu lado O fim das minhas palavras Ela ficou transtornada Tirei a carta do bolso Rasguei, joguei na calçada Virei as costas pra ela Saí sem dizer mais nada Com quatro meses depois Um amigo disse assim Que viu ela quase louca Bebendo no boutique Relentas frases da carta Chora de falando em mim Ye 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 Oh ye 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 Oh ye Oh! O botão bini! O botão bini! O botão bini! O botão bini! O botão bambuê! 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 Rádio Fred Neté pra falar Aí tu quer forró É doide? Gê ducio da corião Aissem nome dele Hoje eu tenho uma história Pra contar pros meus amigos Tô amando uma garota Que tá sendo o meu castigo Tem muita gente sabendo Estou correndo um perigo Eu sei que aqui quase todos já amou Alguém casado sabe o quanto é ruim Quando o caso é complicado A gente vai se amassando Quando está a paixão Já ouvi homem dizer Que amou mulher casado Mas meu caso é diferente Vejo o que aconteceu A garota é solteira Quem é casado sou eu Ela conhece a minha esposa Veja só como é que é No começo ela falava Faça o que você quiser Só não larga a sua esposa Ela é sua mulher Hoje o caso é diferente Ela vive atormentando Vai largar essa mulher Ou vai ficar me enganando Qualquer dia eu digo a ela Que a gente tá se amando Ai, tu quer forró? É, dois e... Alô, meu Deus do céu Alô, Gasson Só mais um, só mais um 981-18-9007 Em nome de Claudio Produções Eu estou amizade Eu estou amizade Eu estou amizade Meu amor, brigou comigo E eu não sei qual a razão Ela estava em pesado Ela estava em pesado Onde eu disse o mar Machucou meu coração Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, eu acho Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, eu acho Vem, meu amor Vem, meu amor Nesse mundo eu não vivo Sem você Vou fazer de pedra pura uma gaiola segura e prender os imbejuros Vou montar pras estrangeiros esse povo fuxiqueiro pra não me deixar nervoso Vou fazer de pedra pura uma gaiola segura e prender os imbejuros Vou montar pras estrangeiros esse povo fuxiqueiro pra não me deixar nervoso Vem meu amor, vem que eu acho meu bem querido Nesse mundo eu não vivo sem você Vem meu amor, vem que eu acho meu bem Vem meu amor, vem que eu acho meu bem